Olá, sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre por aqui! Hoje um tutorial ressignificando e reutilizando muitos materiais que a gente já tinha em casa há um tempo. Dá só uma olhada! A ideia é criar um banco, um sofá, para que a gente possa ter mais lugares para sentar num espaço que a gente utiliza muito em casa, que é o espaço do nosso escritório, também o espaço da churrasqueira, aquele espaço onde a gente pintou aquela parede de listras maravilhosa que a gente ama. Pois bem, essa parede de listras é que vai estar ao fundo deste novo projeto. E para isso então, o que a gente vai reutilizar? Essa madeira que uma vez já foi bancada para nossa TV de casa, Estas outras madeiras aqui menores, né? E essas outras aqui também já foram até parte da nossa antiga bancada do ateliê. Estas... Produção, me esqueci o nome disso... Perfilados perfurados. Os perfilados perfurados são utilizados na parte elétrica para conduzir fios e toda a parte elétrica de alguns projetos, enfim, alguns ambientes. Aqui a gente vai reutilizar e vai transformar eles nos pés do nosso sofazinho, da nossa bancada. E esse material aqui é o mesmo que a gente usou para criar a bancada do nosso escritório. Por isso até que a gente vai manter as mesmas cores em todos os materiais. A gente pintou os perfilados de preto, para fazer a bancada lá do escritório do Edu, com color jet preto fosco, que é o que a gente vai utilizar também para os pés do nosso novo sofá. Para pintar a madeira, vamos usar o Dexten Majestic Dexten na cor Cedro, que é a mesma cor que a gente utilizou também naquele projeto. Para deixar tudo fofinho, a gente vai reutilizar essa espuma aqui, que você também já viu num outro vídeo mais antigo do canal, onde a gente fez um sofazinho com pallet. E essa espuma aqui antes era então a espuma que estava nesse pallet, para a gente poder sentar e a gente resolveu reutilizar. A gente reutilizou o pallet e agora vai reutilizar também as espumas para fazer então esse sofazinho. Para a gente fixar e transformar então esse perfilado aqui no pé do nosso sofazinho, a gente vai usar também esse suporte aqui que na verdade é para fixar na parede ou mesmo no chão quando necessário. E aí a gente encaixa aqui e a gente já tem o pezinho e o outro aqui em cima para fixar a madeira. Então aqui fixou a madeira e aqui, se preciso for, fixa no chão. A única coisa que a gente adquiriu nesse vídeo, porque o resto tudo a gente tinha em casa, foram esses parafusos aqui ó, para a gente prender tudo isso. E para que os pés fiquem bem fixos né, bem firmes, por isso que a gente vai usar essa madeira aqui ó, porque ela vai entrar aqui e entre um pé e outro ela vai ajudar aí na estabilidade do nosso móvel. A gente também vai usar para dar um charme e fazer algo diferente esses rodízios aqui, que era de um carrinho desses de transporte, um carrinho bem antigo. E a gente vai usar para fazer um charme aí no lugar. Para forrar toda a nossa espuma e fazer esse estofado novo, a gente vai usar algodão cru, que a gente não sabe exatamente como vai fazer ainda, se vai só impermeabilizar ou se vai fazer alguma pintura, mas aí você acompanha no processo e já já vai descobrir o que a gente vai aprontar. Bom, mas chega de papo, vamos colocar o projeto em prática e para começar a gente vai pintar. Bora lá! Vem, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto